Nós não seremos uma nação desenvolvida, se ao invés de a gente ver a redução da pobreza, a gente conviver com a ampliação da pobreza, como vem acontecendo, infelizmente, nos países desenvolvidos. Sei que temos ainda muito o que avançar, mas também a cada etapa da luta é sempre importante, que a gente saiba que tem que avançar, mas a gente tem a consciência também do que já conquistamos. Permitam-me citar alguns resultados da redução da desigualdade de renda, que o nosso governo não é vice-presidente Temer, tem muito orgulho. O estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil acaba de atingir o menor nível de desigualdade de sua história. Avançamos mais nos últimos nove anos do que em muitas décadas anteriores. Certamente, teremos muito a celebrar, pois somente no ano passado a pobreza diminuiu mais de 7,9% no Brasil. E nós podemos nos orgulhar, porque isso foi feito contra a tendência internacional de ampliação da pobreza. Todos os estudos dos órgãos multilaterais, entre eles, por exemplo, o Fundo Monetário, mostra uma ampliação da desigualdade, seja dentro dos desenvolvidos, seja dentro dos emergentes. Somos, estamos entre alguns dos emergentes que teve a sua desigualdade reduzida.